Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o meu ajudante tá só o chocolate Fala oi Pequeno, pequeno Todo melecado, oh meu Deus, tem que dar um banho nele Gente, hoje eu tô aqui sozinha, mas até eu decidi que eu quero comer biscoito E nós vamos testar uma receita de um biscoito aqui, eu não sei se vai dar certo Então o que vai me ajudar a fazer, pode ser que dê um desastre, pode ser que dê um desastre Mas pode ser também que saiam biscoitos maravilhosos, não é mesmo? Então eu decidi fazer esse biscoito com o teu Quero ver o que vai virar isso E hoje ele já tá aqui todo largado E é isso, eu vou filmar pra vocês os biscoitos Eu tô aqui toda descabelada, Jesus amado Gente, meu povo é a realidade, então chega de delongas e vamos lá pra receita do biscoito Vamos ver se vai dar certo Fica até o final, hein? Pra saber se vai dar certo Se já gostar, deixa o like, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo louco como este Chega de blá blá blá, vamos a mão na massa Então pessoal, a receita fala que são 10 colheres de farinha de trigo Vou colocar aqui, vamos ver se dá 10 colheres Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vou colocar mais um pouquinho que eu acho que minhas 10 colheres não foram assim tão perfeitas, né? 10 colheres de farinha de trigo Seis colheres de açúcar Eu achei muito açúcar, hein? Então vamos ver, a receita tá dizendo que é seis? Ó, eu tô testando junto com vocês, primeira vez que eu faço Será que vai dar certo? Meu ajudante tá aqui já num escândalo ansioso pra mexer na massa, né ajudante? Gente, de margarina, ela fala que é duas Nossa, minha margarina tá derretendo do calor Eu vou colocar aqui o resto do resto, eu acho que deu duas A receita é mais louca que já fiz aqui no YouTube É, filho, margarina E também pede pra adicionar, gente, um ovo Olha a loucura quebrando o ovo Em cima da massa, se estivesse podre, hein? Ainda bem que não tá, Deus é bom o tempo todo, gente Agora ela fala pra misturar Até essa mistura ficar homogênea E a gente conseguir pegar essa mistura toda na mão Ou seja, vai ficar uma massa que não estiver grudando na mão Vamos ver se vai dar certo Porque eu tô achando pouco ovo aqui pra essa massa toda Mas vamos lá Tá dizendo que é assim, né? Vamos seguir a receita, meu povo Essa receita, gente, eu peguei lá no site Tudo Gostoso Tá? Eu posso estar deixando aqui também pra vocês o link Se vocês quiserem Se der certo, eu vou dar os créditos aqui Pra dona da receita Porque essa receita não é minha Eu tô testando, tá? Então bora lá Mexer aqui Começou já a pegar uma certa resistência A colher já começou a ficar mais pesada Já temos um fundinho de esperança aí Que essa receita vai dar certo Vamos mexer mais um pouco Né, filho? Gente, eu vou entrar com a mão agora aqui Que eu acho que já dá pra ir misturando com a mão Pra gente ver o que vai virar isso aqui Mas ela não tá meio que virando uma massa Tão homogênea como eu achei que ia ficar Eu acho que tá faltando Mais ovo Talvez Ela tá esfariando muito ainda Não sei se é assim Mas eu acho que não Porque eu acho que era pra ficar uma massa assim Lisinha, né Não sei Vamos ver Vamos continuar mexendo Pra ver o que que dá Gente, eu vou colocar mais um pouquinho de De manteiga Porque eu tô achando que essa massa não vai Dar liga, não Bora ver Não sei se minha manteiga foi pouca Tá achando que foi Bora misturar Uma hora dá certo Se Deus quiser Não posso jogar esses ingredientes fora, não Lavar as mãos do Theo Pra gente poder fazer os biscoitos Eu acho que a massa chegou num ponto legal Eu vou agenizar as mãos dele aqui Secar direitinho Pra ele me ajudar, né Theo? Você vai ajudar a mamãe a fazer o biscoito? Vai? Olha lá no vídeo lá, ó Você vai ajudar a mamãe a fazer o biscoito? Vai? Gente, eu acho que a massa agora Cadê? Tá num ponto legal Agora eu vou ali com o Theo Pra gente poder enrolar Eu vou ali com a mamãe a fazer o biscoito? Eu vou ali com a mamãe a fazer o biscoito? Eu vou ali com a mamãe a fazer o biscoito? Eu vou ali com a mamãe a fazer o biscoito? Eu vou ali com a mamãe a fazer o biscoito? Eu vou ali com a mamãe a fazer o biscoito? Eu vou ali com a mamãe a fazer o biscoito? Eu vou ali com a mamãe a fazer o biscoito? Eu vou ali com a mamãe a fazer o biscoito? Eu vou ali com a mamãe a fazer o biscoito? Eu vou ali com a mamãe a fazer o biscoito? Eu vou ali com a mamãe a fazer o biscoito? Eu vou ali com a mamãe a fazer o biscoito? Música 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 Gente, a primeira fornada tá pronta. Esses foram os que o Théo fez e esses aqui foram os que eu fiz. Agora eu vou terminar de colocar aqueles ali numa outra forma. Esses foram os resultados dos nossos biscoitos. Tem ali naquela forminha também. Eu tô achando eles muito sem graça. Eu vou colocar MM aqui, dar uma enfeitada neles. Então bora lá. Música Gente, agora vamos levar ao forno. Eu vou colocar aqui mais ou menos... Deixa eu tirar esses trem. Eu vou colocar aqui no forno a 180 graus por 10 minutos. A receita lá fala que é de 10 a 15. Eu vou colocar 10 pra não deixar ele assar muito. Vamos ver o que vai virar. Pessoal, acabou de apitar. Cheirando tá, hein? Só que eu acho que agora ele tá pronto. Porque ele tá meio douradinho por cima, não sei. Ixi. Deixa eu ver quem é. Pera aí. Deixa eu tirar o biscoito primeiro. Ui, ui, ui. Ó. Cuidado, filho. Não pega, não. Gente, não é que deu certo, ó. Tô tirando eles aqui. E eu nem precisei untar a forma. Porque como eles são com manteiga, eles têm bastante gordura, né? Eu achei eles com bastante gordura. Não é aquele bolo oleoso. Mas nem precisei untar a forma, porque eles nem grudou, ó. Olha só. Os biscoitos que eu fiz com o teu. Ficou legal, gente. Eu gostei, ó. Agora vamos provar, né? Deixar esfriar pra gente poder provar. Uau. E aí, Teo? Tá bom o seu bolo? O seu biscoito? Tá gostoso? Tá aprovado? Tá bom. Ih, caiu, filho. Pega outro. Ficou limpo? Biscoito do Teo. O Teo que fez. Tomei. Ficou limpo? Ficou limpo? Tomei. 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 Obrigado.